Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos indo levar o LID numa escolarinha de futebol a partir de dois anos. E aí eu tô levando vocês pra ver como que é isso. Também não sei como é que é, ele vai fazer um trial. E se a gente gostar, ele vai continuar. Então, bora lá assistir. Um dia lindo e cheio de sol por aqui. A primavera tá chegando. As arvorezinhas já estão com florzinhas. Então agora tudo começa a melhorar por aqui. Vamos ver se eu consigo gravar um pouquinho lá pra vocês, porque eu não sei, né, que tem crianças. Então vou tentar pegar a cena de sol do LID mesmo. E bora lá conferir. Olha que bonitinhas estão as árvores de aula. E as aulas começam às 11 horas da manhã no sábado, até eu acho que meio-dia deve ser. Dentro de uma escola pública mesmo. Então, bora lá conferir. Ei, Luíde! Você vai jogar bola-bola? Cadê o papai? Com o pé, Luíde! Com o pé, Luíde! Olha, gente, essas florzinhas. Quer dizer que a primavera tá chegando e elas têm toda a parte agora, nessa época. Lindas! E já estamos voltando. Estou aqui com as pequenas. É, foi bem legal a aulinha de futebol. E é bem legal que é Toot Starts o nome. E ele tem em várias regiões aqui em Londres. Então, se você quiser matricular seu filho, a partir dos dois anos já pode. E aí funciona por termo aqui. Então, tipo, é uns dois meses. Em torno de 48 libras. O que seria 6 libras por aula. Que é um preço justo, eu acho. E tem uma taxa de 25, que é pra vir um uniformezinho e tal. Eu gostei. Achei bem legal. Eles ficam assim, no início da aula, eles ficam meio que todo mundo correndo atrás da bola, se divertindo. Aí eles sentam, fazem um circulzinho. Aí tem dois entretedores, sei lá. Ou dois coaches, professores. Aí ficam brincando com a bola com eles. Achei bem interessante que agora eles estão numa fase que, na verdade, eles têm que ficar felizes com a bola. E se familiarizar com a bola, né. Não ficar jogando, assim, tipo... É, tipo, regras, assim. Sei lá, explicar. Aí no final eles ficam chutando a gol. Muito engraçadinho. E acho que super vale a pena. E o Luíde já adora uma bola, né. Primeira palavra que ele falou na vida foi bola. Então, acho que vai ser bem legal.